Assim que chegou em Anápolis, o governador inaugurou mais uma agência do VaptVupt, é a de número 81 no estado de Goiás. Autoridades políticas e moradores acompanharam a comitiva. O governador também vistoriou as obras do anel viário do Daia e inaugurou a pista do aeroporto de cargas da cidade. Obras orçadas em quase 350 milhões de reais. E que estão prestes a colocar Anápolis e o estado de Goiás em condições de competir com os maiores centros de distribuição do mundo. Muitas parcerias com o prefeito que tem transformado Anápolis em um canteiro de obras. E com a parceria minha e do Zé Hélio com o Goiás na frente, ele vai abrir frentes ainda maiores em todos os campos de Anápolis. Outra obra da lista de inaugurações foi o centro de convenções da cidade, considerado o maior do centro-oeste. Superando até mesmo o de Goiânia em área construída. Todo e qualquer tipo de obra vindo para Anápolis é bem-vinda e precisa. A última parada foi no Hospital de Urgências Dr. Henrique Santilo, que já fez mais de 5 milhões de procedimentos em 12 anos de funcionamento. O prédio passava por obras de ampliação desde 2016. Lá, o governador inaugurou o que chamou de novo hospital, já que a estrutura não lembra em nada a da anterior. Estou muito feliz porque isso representará atendimento humanizado, atendimento de qualidade à população de Anápolis e toda a região central de Goiás, região do Vale de São Patrício e região norte. E eu creio que agora com essa ampliação vai ser melhor ainda essa parte aí de atendimento, consulta. O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, ressaltou a importância das obras para a cidade. Entendemos que o município faz parte de uma estrutura que é gerenciada pelo governador. Tivemos uma ótima relação com o governador Marconi Perillo e vamos continuar tendo a mesma relação com o nosso futuro governador.